Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Xiaomi 13 5G versus o Pocophone F5 Pro 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição eu vou deixar links pra você comprar de forma segura. Com todas as promoções e oferta é só você clicar lá e conferir. E pra dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Xiaomi 13, ele vê que o sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 3.2 GHz, com chipset Snapdragon 8G2 e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No Poco F5 Pro ele vê que o sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 3.2 GHz, com chipset Snapdragon 8 Plus G1. E vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No Xiaomi 13 ele tem uma memória interna de 256 GB ou 512 GB. No Poco F5 Pro ele tem uma memória interna de 256 GB ou 512 GB. No Xiaomi 13 ele tem um peso de 189 gramas. No Poco F5 Pro ele tem um peso de 204 gramas. No Xiaomi 13 ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas o HD+. No Poco F5 Pro ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas o HD+. No Xiaomi 13 ele tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 32 MP. No Poco F5 Pro ele tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 16 MP. No Xiaomi 13 e tanto no Poco F5 Pro ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass Sim. No Xiaomi 13 ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 54 MP, a grande angular de 13 MP e a telephoto de 10 MP. No Poco F5 Pro ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 64 MP, a grande angular de 8 MP e a macro de 2 MP. E antes de continuar esse vídeo não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição e no primeiro comentário fixado links para você comprar de forma segura com todas as promoções e ofertas. É só você clicar lá e conferir. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você queira melhor oferta e melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo de ofertas. O nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, no Xiaomi 13 ele tem uma bateria de 4.500 mAh e um carregador de 67 watts carga rápida. No Poco F5 Pro ele tem uma bateria de 5.160 mAh e um carregador de 67 watts carga rápida. No Xiaomi 13 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e a prova d'água e resistente a poeira com certificado IP68. No Poco F5 Pro ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e sonho sério quanto falante do. Na pontuação de desempenho no AnTuTu Bitmark, no Xiaomi 13 ele tem uma pontuação de 1.255.000 pontos. No Poco F5 Pro ele tem uma pontuação de 1.113.000 pontos. Em questão de desempenho, os dois celulares tem excelente desempenho e vocês não vão ter dor de cabeça nenhuma em questão de jogos. O Xiaomi 13 ele tem uma pontuação maior e sendo assim ele vai ter um desempenho um pouco melhor do que o Poco F5 Pro. Mas o Poco F5 Pro não vai deixar em desejar em nada, na verdade você não vai sentir nem diferença. Já no Xiaomi 13 ele tem uma faixa de preço entre R$ 5.900 a R$ 6.400. No Poco F5 Pro ele tem uma faixa de preço entre R$ 3.300 a R$ 3.900. E se você quiser conferir o valor atualizado desses celulares, é só você clicar no link que está aqui na descrição. E no resultado desse comparativo, entre o Xiaomi 13 versus o Poco F5 Pro, o Xiaomi 13 ele é vencedor. Porém se você tem uma opinião diferente, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Não se esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira, assim nós vamos encerrar mais um vídeo. Porém vou te esperar, vou te aguardar, até o próximo vídeo.